Olá! Seja muito bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso de sublimação completo. E nesse módulo, basicamente, a gente vai trabalhar a parte da impressão. Então, impressora, impressão, configuração de impressões, perfil de cor, tão bendito perfil de cor, enfim. Tá? Nessa aula, e assim, esse módulo, ele basicamente terá poucas aulas, mas elas são aulas mais longas, tá bom? Então, já se prepara aí, porque são aulas que precisam de um tempo maior, principalmente nessa que vai ser a aula que a gente vai literalmente abrir a impressora, né? Abrir a caixa da impressora, tirar a tinta corante que vem, eu vou explicando passo a passo aqui, né? E aí eu vou deixar a primeira dica, né? A primeira dica é o seguinte, eu, particularmente, evito comprar impressoras usadas, tá? Mas por quê? Você vai ver que eu vou dar algumas sugestões de manuseio dessas impressoras no teu dia a dia, no teu dia a dia de trabalho. E uma das, talvez a mais importante, é não deixar essa impressora parada por muito tempo, né? Por muitos dias, certo? Por mais que a tinta Gênesis tenha uma boa fluidez na cabeça de impressão, mas não é prudente. Então, geralmente, quando se está saindo do mercado, ou seja, quem está vendendo a impressora, geralmente ele deixa ali a impressora parada por muito tempo. Não quer dizer que se você comprar uma impressora usada, você vai ter problema nisso. Não é uma lei, certo? Mas é uma dica, e por isso a gente vai pegar uma impressora nova na caixa, um modelo que eu ainda não possuo, que é a 3110, ela é a 3110, como você viu na aula de escolher na impressora, né? Conhecendo um pouco mais sobre a impressora. Então, resolvemos comprar uma impressora justamente para a criação desse curso, e aí a gente vai abrir, né? Para você entender. Você vai abrir, a tinta corante que vem, ela não nos serve, né? Não nesse trabalho. Então, a gente vai colocar a tinta Gênesis. Enfim, é um processo um pouco longo, né? Eu já tenho o que te dizer, pelo menos nas anteriores L120, eu te levo em torno de uma hora. Eu não sei, né? Se o carregamento da tinta total leva menos tempo ou mais tempo. Certeza que a gente vai cortar, fazer alguns cortes, se necessário for, no vídeo, né? Então, assim, se ela estiver só no processo de carregamento de tinta, não há necessidade da gente deixar você assistindo por mais 20, 30 minutos, se ela está apenas carregando. Você só tem que ter ciência e a gente vai colocar aqui na edição quanto tempo está durando esse carregamento de tinta. E aí sim, a gente faz a página de teste ou faz a verificação de jatos, aí você vai conhecer todo esse processo, tá bom? Então, vamos lá, vamos com a gente aqui, abrindo a caixa dessa impressora, colocando a tinta, enfim, fazendo os primeiros procedimentos e esse segundo módulo, muito, muito, muito importante, assim como no primeiro, assim como todas as aulas possuem a sua, vamos dizer assim, a sua competência, né? Então, a competência da impressão, realmente, dentro da sublimação, ela faz total diferença, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui para a caixinha abrir e ver o que tem nela, tá bom? Bom, então, vamos lá, eu, então, nessa, nessa, nessa situação, eu vou também contar com a ajuda do nosso amigo Léo aqui, certo? Então, vamos lá, Léo, vamos abrir aqui essa, essa maravilha aqui, assim espero, né? Tratando de sublimação em pequenos formatos, adaptações, tá? Mas vamos ver o que que a impressora, o que que ela possui de acessórios, né? E aí a gente vai discriminando aqui, né? Então, aqui ela já possui, vamos dar uma olhadinha aqui no que tem, aqui ela diz que tem o, é basicamente os tanques, algumas observações, tá? Legal, é assim, basicamente, o que você vai fazer, né, Léo, é usar o manual de procedimento, só que a única diferença é que no lugar da tinta que vem nela, né, a tinta corante, que ela não vem dentro dos reservatórios, ela vem fora, isso é importante falar, a gente vai substituir pela tinta da Gênesis, tá? Mas basicamente a gente vai usar esse manual aqui, é, o manual vai ser o nosso guia aí, tá bom? Vamos seguir a risca, então ele vem com essa facinha, ó, aí aqui, ó, já vem e começa a ter as tintas, ó, dá uma sacada aí, tira aqui as outras, pode tirar aqui as outras, então aqui a gente tem o cian, o black, o magenta, é, e o amarelo que é o yellow, né? Então essa tinta é a tinta corante, né, então essa tinta não funciona pra gente, é uma tinta que vai ficar parada, porém, a gente provavelmente vai usar aqui os bicos dela pra injetar a nossa tinta sublimática, né, então deixa ela aí separadinha, aí, isso aqui não nos serve no momento, isso aí é o que? Cabo de energia? Cabo de força, né? Cabo de energia, será que vem com cabo de dados também? Vamos ver, vai tirando aí. Nossa, é linda, hein, essas fitinhas azuis. Vamos tirar ela aqui, Léo. Pera aí, deixa eu... Aqui. Tira a caixa, ó, tem um cabo de dados aí. Legal, veio o cabo de dados, né? Cabo de dados, então tá completa, né? Ela é bem diferente da L120, né? Que é o modelo que eu tô usando lá. Bem diferente mesmo, então assim, é por isso que eu adquiri ela pra esse curso, porque, Léo, até então, né, até então a gente tinha, foi a mudança mais drástica nos últimos anos que eu vi da Epson, né? Se você pegar os modelos aí da L120, um pouquinho mais pra trás, L396, 395, 375, ela sempre possui aqui na lateral, esse ecotanque, né? Ecotanque que não é isso que faz as impressoras serem... Serem plásticas, né? É, né, ser apta a receber a tinta sublimática, né? Porque muitas pessoas, mesmo a gente falando que é por conta da tecnologia micropiesel, acham que é por conta do tanque, aí tem outras marcas que existem também nesse tanque aqui. Certo. É, então vamos ver aqui como é que ela, como é que ela abre esse tanque. Primeiro, o ideal era olhar o manual, né? Mas, ó, ela abre aqui, né? Então ela abre aqui, e aí, aqui, existe uma enorme diferença pras demais, Léo. Enorme. Olha os biquinhos aí. Totalmente diferente da L120, que é só... Sim, sim, que é só abrir a tampinha, né? Lado bom disso aqui, certo? Lado bom. Menos contato ainda com o ar. Entendeu? Veja que eu falei sobre a gente ter muito problema com a tinta, com o contato com o ar. Então, menos ainda, agora. Porém, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade em instalar a tinta, né? A tinta. Mas ela é uma multifuncional. Essa, como eu falei lá no... Pois ela não possui... Ela não possui o Wi-Fi, né? Então, ela vai ser só no cabo de dados, certo? Assim como a L120 também não tem, como outras também não tem, né? Mas ela é uma multifuncional, então tem um scanner aqui. Hoje, a sua finalidade, né? Mas, enfim... Beleza. Então, vamos tirar esses lácteos aqui, só para a gente não correr o risco dele prender em algum caso. Então, é a primeira vez que eu pego uma máquina... Essas impressoras mais recentes. Então, o certo é estar aqui com o manual. A gente vai olhando. Mas é bom que a gente vai visualizando aqui o que é que elas possuem. Então, a gente já está tirando aqui. Vamos tirar esses lácteos daqui para poder vir a bandeja. Legal. Isso não é menos importante. A L120 não tem bandeja. Não tem. Não tem. Ela sai direto. Mas, existe um problema quando não tem bandeja. Qual que é o problema pegar? O problema é o seguinte. O papel, quando ele vem, aí ele desce. Quando ele desce, ele pode subir um pouquinho lá atrás e assim chega mais próximo da cabeça de impressão. É porque lá, provavelmente, na tua L120, tu já tem alguma coisa para receber o papel aqui. Se você deixar ela assim, o papel vai descer, né? Então, é como lá em casa a gente tem uma caixinha de papelão na L120, né? Importante é, eu sempre digo, o que dá certo é o que dá certo, né? Então, vamos ver aqui. Tá. Então, tiramos aqui os principais. Depois a gente remove esse, ó. Excelente. É uma bandeja boa, né? Aqui, eu acho que é só essa. Não sei se ele sobe mais alguma coisa aqui. A gente olha no manual. Tá. Mas, aqui, a gente já pode ver que ele tem essas duas artesinhas aqui. Isso é importante também. Se a gente deixar o papel muito folgado. É ele que samba, né? É, ele desce. Ele serve de esquadro para o papel vinhaneado, né? Exatamente. Então, a gente precisa colocar o papel e esbarrar. Legal também essa opção aqui. Porque aqui ele vai de um lado e do outro. Geralmente, é só de um lado, né? Sim. Mas, eu estou preocupado é aqui, Léo. Será que vai dar certo? Vamos ver aqui. Então, aqui está a tinta. A gente vai ter que abrir uma dessas. Olha, olha o quanto as empresas possuem cuidado com a tinta. Olha só isso aqui. É uma embalagem a vácuo. A vácuo. Totalmente selada, né? Exato. Porque é isso que eu falo. Então, é muito imprudente da parte de algumas pessoas tirar todo esse cuidado e fazer da forma que eles acreditam. Porque, às vezes, é mais viável ali para o bolso, né? Mas, quem paga somos nós, né? Mas, tudo bem. Cada um com o seu... Cada um, como fala, né? O importante é que quem está assistindo esse curso está tendo... Bom, é o seguinte. Então, dá uma olhadinha aqui. Léo, olha assim, ó. A gente não mexendo no manual ainda, né? Que o ideal é esse. Mas, eu estou fazendo algumas observações. Sim. Eu estou vendo que tem encaixes diferentes aqui, ó. Está vendo que ele não segue um padrão, ó. Aqui, está o pininho. Um pininho para cá, dois para lá. Sim. Esse aqui, um pino maior e um para aqui. Esse aqui, dois para cá e um para lá. E esse, o inverso desse. Sim. Certo? Eu suspeito, né? E deve ser isso mesmo, que cada tampinha dessa, Léo, ela encaixa somente na cor... Que corresponde, né? Que corresponde. Sim. Né? Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui é o magenta. Então, somente ele vai encaixar aqui. Certo? Por que isso? Provavelmente, porque muitas pessoas colocavam magenta aqui. E isso. E já rolou. Já recebi várias situações desse tipo. Tá? Então, olha que cuidado, né? Então, isso é bacana. Legal. Agora, vamos ver como é que funciona essa tampa aqui, né? Eu tenho que ver. A gente vai ver como é que gira, se tira, para a gente aplicar na nossa tinta. Isso seria o mais viável. Se não, Léo, a gente teria que pegar uma seringa, como eu já vi, e aplicar a tinta via a seringazinha com a agulha. Certo. Porque até com a seringa mesmo, fica ruim aí. Tá bom? Bom, vamos ver se a gente abre isso aqui, Léo. Vê aí se tu consegue alguma coisa. Deixa eu abrir o manual aqui, por enquanto. Vê se ele tem essa... Será que ele abre? Sim, ele abre. Pronto. Ótimo. Agora vai ter que lavar... É, vamos ver. Porque aí, se não contamina... A tinta sublimática. Se não contamina a tinta sublimática. Perfeitamente. Eu acho que vai ter que lavar ele para... É, vai ter que lavar. Tirar esse resílio da tinta normal. Vou fechar só para não ficar aqui. Isso, exatamente. Então, vamos ter que fazer com todas. Lavar isso aí. Eu acho que isso aí na água mesmo é tranquilo, né? Sim. A gente não precisa gastar o cleaner para fazer essa limpeza aí, tá? Vamos ver aqui o que tem. O mais importante aqui, né? É o guia de instalação, certo? Desembala e tudo e tal. O que é que você vai fazer? Basicamente, você vai se guiar por esse guia, literalmente. Só que a substituir na parte da tinta pela sublimática. Mas até o tempo, aqui ó. Ligue a impressora, carregue a tinta. Tudo isso aqui é o que a gente vai fazer agora. Certo? É isso aqui que a gente vai fazer. E aí, algumas pessoas ficam assim, meio preocupadas. Ah, mas está demorando muito, não carregou. É porque realmente tem que esperar o tempo. Aqui ele já diz, ó. Dez minutos, cinco segundos. Tem umas coisinhas aqui que a gente precisa observar. Vamos fazer o seguinte. Essa partezinha de lavar, a gente não precisa nem gravar, né? Mas é basicamente o que a gente vai fazer é lavar esses bicos aqui. Agora, importante. Até antes disso, deixa eu ver se encaixa direitinho na tinta, né? Qual foi a que eu abri aqui? Não, eu vou botar no magenta aqui. Ó, importante. Tinta lacrada. E esse lacre é bem forte. Bem forte mesmo. Deixa eu ver se ela... Se ela encaixa aqui. Caraca, Léo. Encaixou certinho. Certíssimo. Que legal, cara. Perfeito. Só não podemos fazer agora. Aqui foi apenas um teste. Porque ele está contaminado com a tinta corante. Tinta corante é a tinta criada para fixar no papel e não para transferir. Essa aí é a tinta sublimática. Então, vamos abrir todas. Eu acho também, Léo, que ela possui uma... Uma tampinha de segurança. Uma tampinha de segurança, né? Uma tampinha de segurança. Mas, antes de me certificar se essa tampinha realmente é removida, vou olhar aqui no manual. Desembala e tudo. A objeção na água, a garrafa de tinta, até que esteja pronta para carregar, né? É lógico. Então, o que ele está dizendo aqui? Não abra as garrafas de tinta, a não ser que a gente já coloque a tinta. Veja, mais uma vez, a preocupação de contato com o ar. E é lógico que a gente não está fazendo isso porque a tinta está embalada. A nossa corante começa a ter um contatozinho com o ar e, infelizmente, é isso mesmo, tá? Mantenha as garrafas de tinta longe do alcance de criança. Não beba tinta, é importante. Cuidado, esse produto requer manuseio cuidadoso da tinta. Aí você não pode garantir a qualidade. Beleza. Abra a tampa da unidade do tanque da tinta. Ó, esse aqui é o passo 2. Então, agora, ele já está pedindo para colocar, ó. Abra a tampa da unidade do tanque de tinta e a tampa do tanque de tinta preta. Então, ele ainda segue um passo a passo aqui. Vai ser o preto. Cara, não tem erro. A gente tem que seguir esse manualzinho aqui, tá? Vamos lá. Tirou da embalagem, desembalha a garrafa preta, segura a garrafa em pé, cuidadosamente, a tampa da garrafa. Aqui, ó. Girou. Não balance ou aperte a garrafa de tinta. Não toque na parte de cima. Coloque a parte de cima da garrafa de tinta na porta de carregamento, né? Aqui é a tradução, enfim, né? Então, é aqui que ele diz. E aí, Léo, eu não estou vendo a situação dele tirar o lacrezinho, não, hein? Coloque a parte de cima, certo? O lacrezinho deve se romper quando pega nesses bicos aqui. Isso, exatamente. Justamente para ele não vazar para lá, tá vendo? Então, assim, ó. Coloque a parte de cima da garrafa de tinta na porta de carregamento. Depois, levante a garrafa cuidadosamente para inserir ela conforme mostrado. Acabou. Certo? Então, aguarde até que a tinta enche o tanque. Não aperte a garrafa, né? Justamente para a gente não ter um excesso. Observe. A tinta flui para dentro do tanque e para automaticamente, quando o tanque de tinta está cheio, na linha superior. Se a tinta não flui da garrafa, suspenda e reinsira a garrafa. Se não criar, vamos dizer, a fluidez para descer para o tanque, aí a gente vai erguer a garrafa e vai colocar novamente. Entendeu? Quando o tanque estiver cheio, remova a garrafa de tinta e feche com firmeza usando a tampa da garrafa. Beleza. Não deixe a garrafa de tinta inserida, né? Ou a garrafa pode ser danificada e tal. Beleza. Passo 6. Fecha a tampa. Morreu. Fechamos a tampa, o preto já foi. Repita os passos anteriores para as outras cores. Beleza. Então, o hielo, o magenta e o cian. Ligue a impressora. Passo 3. Depois a gente inserir a tinta. Ligue a impressora. Cabo de força. Beleza. Ligando a impressora. A gente ainda não está conectando ao cabo de dados. Ligue a impressora. Conecte o cabo da eletricidade na parte traseira. Beleza. Aperte o botão. Aqui. Botãozinho de power aqui. Cuidado. Ainda não faça a conexão do computador. Então, é assim, Léo. Dentro de todo o processo da sublimação, a gente tem que seguir protocolos. Que é isso que a gente está seguindo aqui. Então, se a fabricante está dizendo que é assim, é porque provavelmente ela fez vários testes e a situação é essa. E aí, o que acontece na maioria das pessoas trabalhando na sublimação? Eles pulam todos esses protocolos. E tanto que, se você pular um protocolo, você pode pegar a máquina, ligar na tomada e pode ter algum problema, né? É. Carregamento de tinta, ligar ela sem a tinta no recepcionante. É, vamos supor aqui, até porque ninguém aqui é técnico de impressora, mas vamos supor, coloquei ela na energia e apertou o botão, ele vai mover o carro, só que não tem tinta lá dentro. Tem tinta, é. Tá bom? Então, automaticamente, pode dar uma entrada de ar, né? Isso, perfeitamente. Que aí é que vem outros 500, né? Aí vem outra história. Aperte o botão de energia, né? Ó, aperte o botão, né? Que é o de... O power, né? De energia para ligar o produto. Depois aguarde até que a luz da tinta pare de piscar e fique acesa. Essa luzinha aqui, Léo, ela vai começar a piscar, que é exatamente ela carregando os cartuchos, carregando os dumps, tudo direitinho lá. Tá bom? Então, ele pede até para parar. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Passo 2, né? Passo 3 aqui. Aperte e segura o botão até quando ela parar, né? Aqui ele diz, ó. Quando ela parar de piscar... Para de piscar e fique acesa. Quando ela parar de piscar, a gente vai segurar esse botãozinho aqui, certo? Que tem um triângulo consigo. Por 5 segundos. Até que a luz da energia comece a piscar e o carregamento da tinta começa. É agora que é carregamento da tinta começa. Agora é que vem a parte um pouco mais demorada, tá? O carregamento ativo leva aproximadamente 10 minutos. Quando a luz da energia parar de piscar, o carregamento da tinta é completo. Ou seja, o que eu já posso observar? Esse carregamento de 10 minutos, se ela realmente se concretizar, é mais rápido do que os modelos anteriores. Leva em torno de 40 minutos. A L120 demorou bastante para eu fazer a primeira recarga dela. Isso, exatamente. Para fazer toda a tinta girar. Beleza. Observação. Carregamento até que ela fique com a luzinha aqui. Não desligue o produto, abra a tampa da frente, né? Tal, abra a tampa, peraí. Não desligue o produto, abra a tampa da frente ou carrega o papel enquanto... Ah, sim. Não é para abrir a tampa aqui, ó. Certo? Essa tampa. Não é para carregar de papel. Tipo assim, fica na tua. Deixa ela carregar. Agora sim, carrega o papel. Depois que terminar esse processo. O manual online também... Certifique de que o produto não esteja carregado de tinta. Depois vira o protetor. Então, aqui é a parte de colocar o papel. Deslize a aba, né? Aquele ajuste que a gente fez ali. Então, aqui já está meio caminho andado. Carrega o papel. Ajuste. Abra a tampa, que é essa aqui. Também temos essa opção. Instale o software. Ou seja, agora que ele pede para instalar o software, né? Certifique de que o produto não esteja conectado ao computador. Não é para estar conectado agora. Aqui a gente fez só a parte física dela, né? A parte de dados, de transmissão de dados ainda não ocorre. Insira o CD, né? Ou o CD... Ou a gente pode ir aqui, ó. Que eu gosto mais, né? Direto do suporte lá, né? Que é suporte. Que é ali até onde a gente entrou para ver as impressoras, especificações. Tem lá também a área de download. Siga as instruções da tela do computador para executar o programa de instalação. A faixa problemas, aí... Isso aqui acabou. E aí... Problemas, né? A faixa de cores incorretas na impressora, aí são outras situações, tá? Bom, Léo, então agora a gente já sabe o que tem que ser feito. Vamos agora... Certo. Vamos lavar os bicos e inserir a tinta. Então, é o seguinte. Enquanto o Léo, né? Faz aquela limpezinha para a gente descontaminar a tampa da tinta corante, né? Eu passo aqui para te dizer que é seguindo esses protocolos, né? É seguindo o protocolo. Tem passo a passo. Só que bota esses protocolos em tudo, né? Nesse trabalho, né? Escolher a tinta, o papel... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o local ideal para você trabalhar com a tua impressora. Entendeu? Então, quando a gente segue alguns protocolos, quando a gente não pula etapas, tende os nossos resultados a serem excelentes. Então, eu recebo muitos alunos aqui no presencial e dizem assim, pô, o PH aqui tudo fica muito bonito, aqui tudo dá certo. Eu disse, poxa, mas é porque aqui a gente não pula protocolo, certo? A gente segue a risca, né? Então, agora a gente vai inserir a tinta, depois de inserir vai fazer o passo a passo que está no manual, tá bom? Até a gente depois ir para o computador para a gente configurar a impressão. A gente ainda vai fazer verificação de jato, vai configurar a impressão e, enfim, tem uma série de coisinhas até a gente ter as nossas primeiras impressões para, no próximo módulo, a gente ir de fato para o substrato que é ali onde a mágica acontece, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o processo que o Léo já está terminando de fazer a lavagem dos bicos, né? Injetor, e é interessante porque cada bico, ele corresponde a uma das, dos tanques, né? Um dos, de cada cor. Isso é legal, isso foi uma segurança para que as pessoas não colocassem as tintas em reservatórios errados, assim, podemos dizer. Vamos lá? Bom, agora a gente já está com os bicos aqui na tinta e é importante se atentar que essa, vamos dizer, essa chave aqui, ela só vai caber na chave do black, né? E tanto faz, pelo que eu estou vendo aqui, tanto faz ser assim, como ser assim, ela vai encaixar, tá? Aqui tem um bico de silicone, que ele fica num formato mais ou menos de estrela, que na hora que ele colocar no, que a gente colocar no reservatório, ele vai abrir e ele pede para a gente não, vamos dizer, apertar o tanque, né? Então a gente vai ficar analisando se está dando certo aqui no preenchimento. Detalhe, essa tinta, ela é 100ml, né? Então é uma tinta de 100ml. E aqui, provavelmente, como tem no frasco original, só vai até uns 65ml. Então a gente vai ter que remover a tinta antes, né? Mas vamos olhando aqui, tem o nível mínimo, o médio e o máximo. E quando chegar no máximo, a gente remove. Então vamos abrir aqui e vamos voltar. Interessante que ele não desce a tinta, né? E aí, ele encaixou. Agora, agora ele tem que começar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vem na tinta lá. Aqui está no barulhinho. O barulho da tinta descendo. É. Detalhe dela, a gente tem que estar de olho no nível. No nível, porque está passando um pouquinho do meio. 40ml a mais aí, né? É, vamos deixar ele ficar bem passando aí, ó. Está chegando, está chegando. Acho que já foi. Tirou. Tirou. Ele para na hora, né? Para na hora. Ele não passa a tinta. Estanca, né? Bem bacana, né? Esse processo. E aí, agora a gente vai, pede para fechar. Morreu o black. Vamos agora para os demais. Vamos lá, Léo. Amarelo. É, amarelo. Aí é uma outra chave, né? Sim. É diferente, né? É diferente. Pode colocar. Vamos lá. Amarelo dá para ver mais fácil, né? Sim. É, abastece até rápido, né? É bem rápido no processo aqui. Bom, enquanto isso eu vou dar uma recapitulada no manual. A gente vê aqui o próximo passo, né? Depois que recarregar... E aí, a gente vai ligar. Olha só. Pede o olho. Tira. Boa. Magenta. Magenta. Importante colocar os bicos na... Já aproveita os bicos que estão na original. Já coloca na cor certinha para não ter erro aí. Que ela só encaixa se for a cor certa. Isso aqui a gente pode fechar. Não. Agora já não vai mais. Então tem que aguardar. Muito legal, viu? Esse processo. É evitar... Muito legal, cara. Evitar problema. Vê que... Poxa. Você tira. Não tem aquele negócio mais que ficar... Acabou. Acabou de recarregar. Vai lixar com esse bico e colocar a tampa... Pode ser. Aí a gente guarda esse bico. Lava ele e guarda. Coloca a tinta... A tampinha original ali. Só o... Cian. Certo. Enquanto eu vou deixar ele isso aqui, né? Até porque ele não tem... Ele como ele veda direitinho, não tem problema dele ficar aí. E ali também não é perigo de entrar, né? É, porque ele... Vê o que ele não desce, nem a tinta, né? Boa. Enquanto isso, Léo. Ande o cabo de força. Que a gente já vai... Qualquer tomada aqui é 110. Então, é importante essa informação. Essas impressoras em pequeno... A4, elas são bivolt. Mas a L1300, ou seja, a A3, ela só é no formato 110. Então, eu vejo muitas pessoas atrás assim. Ah, Pihal, eu queria ela 220. Né? Olha lá. Ainda mais um pouquinho. Vou ficar no nível das outras aqui, ó. O último nível é bem em cima. Aham. Ah, eu queria a L1300 220. Não existe ela 220. Tá bom? Então, vamos agora fechar aqui. Certo. Aqui. 110 aqui? 220. Essa tomada? É. Mas ela é bivolt, né? Vamos olhar. Ó, aí fecha. Aqui, né? Sim. Beleza. Vamos olhar aqui se ela tem alguma informação. Aqui ela não possui informação. Voltagem. Tem na caixa. Bivolt. Tem bem na caixa aqui, ó. Que ela é. Bivolt. Então, mantém a mesma de sempre. Que impressora A4, ela fica bivolt. A L1300, ela vem pra somente no 110. Certo. Então, coloca o cabo de força. Vamos. Deixa eu levantar ela aqui. Passa o cabo aí por trás, né? Aí. Dá pra gente ficar com ela direitinho aqui novamente. Então, agora liga. Quando ela parar de piscar, a gente vai segurar por... Cinco segundos, né? Cinco segundos aqui. Né? Que ele vai apertar. Que aí é justamente pedindo pra carregar de tinta. Né? Aí é uma parte um pouco mais demorada quando ele começa a trazer a tinta pra dentro dos cartuchos. Né? Se não tem ar, justamente pra gente ver se a verificação já... A gente só vai começar a trabalhar quando ela fechar a verificação de jatos. Né? Aí. Acendeu a luz. Acendeu a luzinha vermelha, né? Da gota. Aí agora, cinco segundos. Agora ela começa a puxar a tinta. Esses... Esses sinais... Viu, Léo? Esses sinais que a impressora dá, alternando. Tudo isso tem uma... Tem um... Vamos dizer, uma resposta. Né? Quando alterna entre gota e papel, às vezes é pedindo reset. Quando pisca as duas simultâneo, às vezes é erro... Erro geral ou papel preso. Lá no drive da impressora, ela também vai te comunicar o que pode ser. Entendeu? Quando ela tá só piscando aqui, ó... Só aqui, vamos dizer aqui, ó... Só no power, é que ela tá ocupada. Então, tipo assim, tu mandou a impressão, ela não saiu ainda, mas tá ocupada. Então, é só olhar também no manual que tem. Então, aqui agora, ela disse em torno de dez minutos. Vamos colocar aí o cronômetro aqui. Pra gente ver se sustenta, né? A informação. Que até então era um pouco mais. Agora, é... Pouquinho menos de dez minutos, tá? Então, basicamente, o que tá no manual. A impressora, ela para de movimentar o carro, fazer a movimentação de carregamento de tinta. E aí, deixa a luzinha do power aqui acesa. Então, até agora, o que tá no manual tá se cumprindo, né? Isso é interessante falar. E agora, a gente vai pro computador pra instalar o drive, tá? Vamos instalar o drive da impressora pra depois fazer essa comunicação entre computador e impressora. Eu não vou colocar o CD, eu vou direto aqui na tela do computador. A gente vai no site da Epson, tá? Fazer a baixa. Ou fazer a baixa, não. Fazer a instalação, baixar o arquivo e instalar. Então, eu coloquei aqui no Google, né? Suporte Epson L3110. E aí, vamos entrar aqui. Se bem que no manual tem o endereço, né? Então, é aqui, é lá. Lembra dessa telinha aqui? Que a gente deu uma olhadinha, né? Nas especificações e tudo. Mas aqui tem, ó. Tem um instalador do pacote de drive utilitário. Ou seja, ele é, aqui é o completo. E tem só o drive da impressora, tá? Pra ficar mais rápido aqui, eu vou instalar somente o drive que eu quero. Certo? Então, aqui tem o scanner, instalador do pacote de drive utilitário, drive da impressora. Então, acho que só esse aqui já me basta, tá? E aí, também, é seguir o passo a passo aqui do drive, né? Então, aqui. E aí, ele vai pedir pra se comunicar com a, ó. Epson L31. Se eu quiser deixar ela como impressora padrão, eu vou deixar ela. Vou desmarcar essa atualização automática. Eu não, basicamente, eu não gosto de atualização automática. Tá? Aceito. E vamos aguardar um pouquinho. Ó, agora ele solicita que faça a comunicação com a impressora. Léo, pega o cabo de dados aí. Vamos colocar. Em cada impressora, o local do cabo de dados é, possui uma localização. Esse cabo de dados, nessa aí, é aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Ó, na lateral lá, esse é o cabo de dados. Aí, a gente vai conectar aqui na porta USB. E aí, Léo, aqui, ó. Ele tá procurando, ó. Certo? Ele tá procurando a impressora. Então, quando a gente conectar aqui, é pra ele estar ligada a ela, né? Certo. Então, ó, configurando o dispositivo. E aí, ó. Ligar lá? O controle lá, né? É. A impressora alvo foi detectada. Aguarde até que a instalação esteja concluída. E aí, ele, ó. A instalação do drive da impressora e a configuração da porta foram bem sucedidas. Ok. Agora, temos tinta recarregada. Drive instalado, Léo. Agora, a gente coloca o primeiro papelzinho, sulfite mesmo. E fazer um procedimento que eu vou abordar mais pra frente. Mas vamos fazer a... A verificação de jados. É, a verificação de jados. Vamos lá. Então, papel sulfite. Sulfite comum. Aí, a gente abre aqui as... Pra ajustar. Esse aqui é um A4. Ótimo. Beleza? E aí, Léo, tem página de teste e tudo. Mas o que a gente, né, o que você precisa realmente entender, vamos aqui no CorelDRAW, é sobre essa página de teste. Eu não vou nem pelo CorelDRAW, tá? Não vou nem pelo CorelDRAW no momento. Vamos pesquisar aqui impressoras. Impressoras. Tá? E aqui é o seguinte. Léo, o que a gente faz por esse gerenciador aqui, ele fica salvo, ele fica gravado as preferências, tá? Legal. Então, se você quiser deixar espelhado, se você quiser deixar na qualidade alta, enfim, já aqui, ele já fica gravado. Então, vamos buscar aqui L3110, né? Deu aqui que tá indisponível. Deixa eu ver aqui. Gerenciar. Preferências de impressão. E aqui ele vai me dizer se ela tá disponível ou não. Está preparada para imprimir. Então, só recapitulando. Eu quero chegar nessa página aqui, né? Então, eu vou aqui, ó. Impressoras. E scanner. Vou tentar localizar aqui. Aqui no caso a L3110. Vou gerenciar. E aí tu vem aqui. Preferências de impressão. Isso aqui que a gente... Que você precisa entender. Essas três abas aqui. Tá? Essas três abas. A gente vai abordar mais na frente, tá? Mas vem aqui logo na aba manutenção. E clica nesse primeiro botão. Verificação de jatos. A gente só vai fazer o trabalho da impressão da nossa arte. Depois que isso aqui estiver ok. Vamos ver se o carregamento de tinta foi suficiente para deixar ela 100%. Então, é auto-explicativa, tá? Vamos imprimir. Ou ela vai estar assim, bom. Ou ela vai dizer que precisa de uma limpeza. Tá? E aí, Léo? Teve falhas no preto, né? Ó, teve falhas aqui, ó. Então, se a gente mandar rodar a nossa impressão. Principalmente uma impressão que possua como cor, né? Prioritária ali preto. Ela vai falhar. Sim. Certo? Mais pra frente, a gente pode entender que isso aqui, se a gente colocar na qualidade mais do que alta, vai ser quase imperceptível. Mas vamos fazer um macetezinho já? Então? Então faz o seguinte. Precisamos fazer a limpeza. No soft ali, ele já diz. Tá? No soft ele já diz, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele diz, ó. Limpeza necessária, certo? Sim. Limpeza necessária. Qual é a cor que tá falhando? O preto, né? Só o preto. O restante tá ok. Ok. Então podemos dizer que o carregamento foi bem sucedido. Sim, sim. Impressora nova, nova, nova. Não. Aqui é o número de impressões. Vai sair aqui, viu, Léo? Número de impressões coloridas. Número de impressões preto e branco. Então vamos fazer o seguinte, Léo. Vamos fazer um macete. Abre ali a tampa do reservatório de tinta. Certo? Pode abrir. Abre só o do preto. Ok. Certo? Que é pra gente criar um... Não ter um vácuo de tinta. Pode ser apenas uma bolinha de ar aqui. Então essa bolinha de ar vai e volta. Então é pra gente criar um fluxo. Certo? Um fluido aí. Então, esse papel vai ser o mesmo que a gente vai utilizar. Agora sim eu clico em limpar. Certo? E aí ele vai fazer esse procedimento. Isso aqui só faz essa limpeza quando necessário for. Não faz com frequência. Tem gente que faz isso todo dia. Certo? Depois eu vou dar algumas dicas. Mas quem faz isso aqui todo dia, essa tinta, vai pra um reservatório. Daqui a pouco as almofadas estão cheias. E aí já vi até várias pessoas perderem impressora. Porque vai muita tinta pro reservatório. Mas o que você precisa saber. Dessa aula é que a gente fez. Pegamos a impressora nova. Colocamos a tinta. Fizemos o abastecimento da tinta. Agora ela tá com uma pequena falha no preto. No black. Que isso é super comum. Inclusive essa... Até me surpreendeu. Tá praticamente perfeito. Certo? Mas a gente vai fazer o procedimento logo de limpeza aqui. E aí o macete é abrir essa tampa. Então assim, Léo. A cada três limpezas que o meu concorrente faz. Eu faço uma. Só porque ele não abre essa tampa. Então isso é um macetezinho que eu... Que eu desenho... Enfim. Fiquei visualizando ao longo desse tempo. Quando eu tava com essa tampa fechada. Mais difícil era voltar. Agora também é o seguinte. Pode ser... Viu, Léo? Que na hora que a gente vai fazer a verificação de jato agora. Sai mais falhada ainda. E aí no caso, o que faria? Fazer mais limpeza. Por quê? Porque pode ser que essa tinta que esteja ali. Certo? Seja somente o suficiente pra limpeza de... Só pra verificação de jatos. Então é comum também agora ela ocorrer falhas. E tem uma quantidade máxima de limpeza? Cara, no máximo três limpezas. Certo? Isso aí não é uma lei e tal. Mas ó. São três limpezas que a gente faz. Vamos supor... Vamos supor que ela falhe agora. A gente faz mais uma limpeza. Já fizemos uma, duas. A terceira, no máximo. Fez três limpezas. Verificou o jato. Não voltou. Aí a gente esquece. Deixa ela ir pelo menos uma hora. Pra tinta estabilizar. E aí pode acontecer uma mágica. Na hora que você deixa ela ir por uma hora mais ou menos. Quando você voltar. Que faz só a verificação de jato. Às vezes ela já tá fechada. E aí é diferente de quem se desespera. E fica fazendo limpeza toda hora. Toda hora já vai pra dez, quinze. Depois de três não faz mais sentido fazer a limpeza. Então quer dizer. Ela tem que esperar um pouco. Aguardar a tinta dão estabilizada. Estabilizar. Mas isso eu faço e deixo a máquina desligada. Deixo a impressora desligada. É. Pode deixar a tela no formato ligada. Porque nesse momento ela não tá mexendo o carrinho. Então tanto faz se ela tá ligada ou desligada. Entendeu? Na outra aula eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho. E como a gente vai manter essa impressora ligada, desligada durante o dia. Na próxima aula a gente debate um pouco mais sobre isso. Tá? Bom, ela finaliza. Coloca o papel novamente. Ela finalizou aí. Pode colocar do outro lado. E aí vamos verificar o jato novamente. Se o jato fechar. Perfeito. A gente já tá com a impressora pronta. Para a nossa impressão sublimática, né? Vamos olhar agora. Olha, Léo. Fechou. Fechou. E importante, hein? Ele já contabilizou uma aqui. Certo? Certo. Então assim, já tem... Para a máquina ela já contabilizou uma impressão. Certo? Ok. E aí tá aqui a data de hoje, ó. Certo? Então máquina nova. Todas as verificações. O amarelo é muito... É importante falar. O amarelo é isso mesmo. Ele é bem clarinho. Tá? Diga-se de passagem que a tinta sublimática não tem vida aqui. Ela ganha vida no substrato. A partir do momento que a gente colocar o calor nela. Aqui ela é bem opaca mesmo. Tá bom? Então, Léo. Sucesso. Impressora instalada. Aí fechamos. Aqui. Impressora instalada com sucesso. Né? É uma aula mais longa. Mas também foi passo a passo. Aqui só realmente quem não quiser fazer a sua instalação da sua tinta sublimática aí. Tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de como a gente vai fazer algumas manutenções diárias. Para que a gente não tenha problema com essa impressora ao longo do nosso trabalho na sublimação. Tá bom? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.